O Irã afirmou neste sábado que tem o dever de se defender depois dos bombardeios israelenses lançados horas antes contra instalações militares em Teheran. O Exército de Israel realizou ataques de precisão contra instalações de fabricação e lançamento de mísseis na capital iraniana, em resposta ao ataque da República Islâmica em 1º de outubro contra o território israelense. As forças de defesa aérea do Irã reconheceram ataques contra bases militares nas províncias de Teheran, Kuzistão e Ilã, que teriam causado danos limitados aos seus sistemas de radar, enquanto o Exército anunciou a morte de quatro soldados, sem especificar onde. Não há limites para nossa determinação em nos defender. Demonstramos isto tanto na guerra de oito anos contra o regime de Saddam, como ao enfrentar a hostilidade e as sanções dos Estados Unidos nos últimos anos. Um porta-voz do Exército israelense alertou também neste sábado que se Teheran iniciasse uma nova rodada de escalada, eles seriam forçados a responder e o Irã pagaria um preço alto. O movimento islamista libanês Hezbollah classificou o ataque como uma escalada perigosa na região e afirmou que os Estados Unidos têm total responsabilidade. O país norte-americano, principal apoio diplomático e militar de Israel, indicou ter sido previamente informado do ataque e a Casa Branca o considerou como uma ação de autodefesa de Israel. Os bombardeios geraram uma condenação de vários países da região, como Iraque, Síria, Kuwait, Bahrein, Paquistão, Afeganistão e Turquia, e da Venezuela na América do Sul. No lado ocidental, houve um apelo da União Europeia, França, Espanha e Brasil à moderação de ambos os lados. Ao mesmo tempo, o Reino Unido e a Alemanha alertaram o Irã para não responder ao ataque. Obrigado. Obrigado.